Fala pessoal, bom dia, espero que vocês estejam bem, eu tô bem também, graças a Deus a tendência é melhorar Olha, tô indo na cabine do Montijo hoje, vou tá gravando um bocadinho E essa minha vinda aqui no Montijo, rapidinho, pra vocês terem uma noção, tô atravessando a ponte Vásco da Gama, cara Hoje, o dia tá maravilhoso, cara, tô indo ali entregar, fazer um corre rapidinho Entregar algumas cordas ali pro pessoal da pintura Daqui a pouco eu volto pra Lisboa, porque eu tenho uma reunião agora, 10 horas da manhã, pra poder fazer lá no Escritório Navadora Depois eu vou curtir um bocadinho o feriado, né, vou curtir um bocadinho porque é importante Mas só eu tô gravando um bocadinho pra vocês terem uma noção, né, de como que é dirigir aqui fora Essa ponte aqui, a ponte Vásco da Gama, ela é bem grande Ela lembra um bocado aquela ponte Rio Niterói, né, lá no Rio de Janeiro, que liga o Rio a Niterói É bem top A travessia, se eu não me engano, aqui demora acho que uns 12 minutos E se eu não me engano também, essa daqui é maior que a ponte Rio Niterói Essa ponte aqui, ela liga Lisboa A margem sul aqui, que é onde fica o Montijo, o Alcochete, a Almada, a Setúbal e por ali vai Aqui vai no sentido ao Algarve O pessoal quando quer ir pro Algarve, agora na época do verão, quer curtir e tal O pessoal sempre vai com o Algarve, o pessoal pega essa rota aqui pra descer pro lado do Alentejo E por aí vai e chega pra chegar no Algarve Pessoal, tô no corre, igual vocês viram Acabei de... fui no Montijo, já voltei, tô aqui no escritório Tô acabando de chegar aqui no escritório agora Tem uma reuniãozinha agora às 10, né Vou ali agilizar algumas coisas enquanto a moça não chega Hoje é feriado, pessoal, e o ritmo não pode parar Olha como que o dia tá bonito, vou virar a câmera pra mostrar pra vocês Gente, olha como é que o dia tá maravilhoso O dia tá bonito demais hoje, ó E tá gostoso, o verãozinho tá chegando Passei ali, ó, peguei uma coxinha, gente, ó Peguei uma coxinha pra mim comer, porque nem café eu tomei Saí de casa na correria Nem café eu tomei, olha aí Que dia top Tá muito, muito da hora E daqui a pouco Hora que eu acabar a reunião Eu tô indo pro clube Assim que eu chegar lá no clube Vou filmar pra vocês Vou tentar filmar um bocadinho da minha Da minha Caminhada Até lá no clube Que deve dar mais ou menos umas meia horinha Vou tentar gravar pra vocês, vamos que vamos Aí pessoal, isso aqui é um escritório Acabou de chegar Acabei de chegar Eu tô comendo um trem aqui, cara Eu tô comendo um trem, ó Porque senão o negritinho não aguenta Vamos que vamos, né? E é isso Feriado também se trabalha Vamos que vamos Pessoal, enquanto a moça não chega Da reunião Eu tô aqui pesquisando Um parque de campismo Pra eu ir acampar Agora já tá chegando A época do verão E pronto E primavera É onde o pessoal Costuma ir acampar Eu já vi que tem um monte de gente Já Que já começou a rodar Com os motorhome Pra um lado e pro outro, né? Então eu tô aqui dando uma olhada E eu quero ir acampar Aqui, olha Na Rábida, pessoal Na Rábida Eu já fui lá pro Algarve, né? Esse eu não pretendo Ir de novo pro Algarve Mas aqui Na Rábida Em Setúbal Tem muito lugar bacana Pra acampar Tanto Pra quem Tanto pra quem Quer acampar mesmo Num parque de campismo Quanto Pra quem Como é que eu posso dizer? Não quer acampar Com barraca mesmo Dentro do parque de campismo Tem algumas Vamos ver o nome Daquelas casinhas, não, cara? É umas casinhas bonitinhas Bem pequenininhas Deixa eu ver Se tem algumas imagens aqui Olha só Essas casinhas aqui Como é que é o nome disso, gente? Olha só Esse lugarzinho aqui, olha É muito giro É muito giro Olha só Aqui também, olha Uma casinha bonitinha Que você pode ir pra lá Pronto Sozinha Ou casal Olha só Que giro a casinha É muito massa É muito massa E pronto Ano passado Eu queria aí Não conseguir Esse ano Eu tenho tempo Então eu consigo Olha só Com vista por mar Cara Muito, muito da hora Pessoal E não é caro, cara Não é caro Então Tô aqui dando uma pesquisada Pra Num dia desse daí Eu cair Eu cair pra lá Gravar uns conteúdos Diferentes pra vocês Também, né Pessoal É muito massa Olha a cor dessa água Eu já fui lá nessa praia Muito, muito da hora Gravar uns conteúdos Diferentes pra galera E tal Igual eu falei pra vocês Que eu ia trazer Conteúdos diferenciados Pra vocês E é isso Olha que lugarzinho bonito Gente, olha Eu gosto disso Natureza Tranquilidade Paz Isso daí Que eu curto Já passei Daquela fase De balada Fez Zoeira Virar noite Já foi época Eu curto isso Então é muito massa E agora com o carro Fica muito mais fácil De ir pra esses lugares Tudo aí Sabe Muito, muito bom Então deixa eu mostrar pra vocês Meu sonho é ter um motorhome Um mini motorhome Desse daí Olha Olha que maravilha Cara É bem da hora Bem da hora Tá chegando, né Tô trabalhando duro Pra ter um motorhome Desse daí Cara Eu gosto muito de viajar De passear De conhecer lugares Quando eu comprar um trem Desse aí E minha nossa senhora Cara Não para em casa Negritinha pelo mundo Negritinha vai pegar Vai ficar só viajando E trabalhando online Olha que maravilha A máquina de imprimir dinheiro Na mochila Computador Telemóvel Aonde vem internet Já tá Olha que maravilha Olha que maravilha É muito massa Muito massa Dá pra ir com a família inteira Ou sozinho Dá pra curtir bastante Olha que massa Sai Sair só com mochila De andarilho Assim Assim Eu não tenho coragem Eu não tenho coragem não Pra já É muito pra mim Mas assim Cara Um motorhomezinho Assim Bem jeitoso Né Não precisa ser Muito chique Não Simples Sabe Poxa Eu já vi Vários motorhomes Pequenininhos Que são bem da hora Então É massa É massa Pessoal Acabei de sair do escritório Reunião Finalizada Com sucesso Pronto Agora acabei de chegar aqui no Em Cascais No No Sheraton Agora vamos ver como é que tá o movimento aí né Desfrutar um bocadinho desse dia maravilhoso Hoje é sexta-feira De feriado Feriadinho gostoso né Sexta Sábado e domingo Olha que maravilha Então vamos né Cara Eu nunca Eu nunca passei por aqui Esqueci minha máscara Vou ter que voltar lá no carro pra buscar a máscara Ai Pessoal Aqui só tem carrão né Pronto Cheguei com meu carro aqui Né Na portaria Primeiro você tem que passar na portaria Pra você Tipo dar um nome Falar que você tá entrando O que você vai fazer aqui Aí eu cheguei com meu carro né Da empresa A mulher perguntou o seguinte Você vai fazer alguma entrega aí dentro? De novo Falei não Vou desfrutar É muito louco É muito louco porque Quando a gente não chega com o carrão aqui As pessoas já pensam logo que você é trabalhador Entendeu? Jamais eles vão pensar que você tá vindo aqui pra curtir É muito louco Pessoal Acabei de perguntar o pessoal ali Né Aqui eu sempre bem tratado pra caramba Só na portaria com o pessoal Nete uma graça E E pergunta se a gente vai fazer alguma entrega Tá louco Mas aqui dentro sempre vem muito Muito bem Muito bem tratado O que acontece? O clima tá muito gostoso Vou ficar aqui dentro um bocadinho Eu vou ficar aqui dentro um bocadinho E depois eu vou pra piscina lá de fora Depois do almoço né Vou lá pra fora Agora eu tô aqui na parte de fora Curtindo um bocadinho aqui E cara Essa sensação é maravilhosa Que lugar maravilhoso Muito muito bem frequentado Tô gostando muito daqui Super bem tratado Né Só na portaria aqui que estão me chateando Chateando não né É obrigação dos caras né Perguntar o que a gente vem fazer aqui Mas é Eu sempre pergunto Vem trabalhar Ou vem Ou vem fazer alguma entrega Mas não Eu venho desfrutar só Só vem relaxar um bocadinho Tomar uma bebida Fazer alguma coisa Né Ai meu Deus Essa é a minha pergunta Você trabalha com o que? Eu falei Trabalho com o marketing digital Ah tá sim Muito obrigado Então é isso Não é problema Eu ia pedir um trem ali Pra me beber Acabou ali Pra eu ir buscar uma toalha Que eu tô sem toalha aqui Pessoal Hoje vocês acompanharam um bocadinho Do meu dia a dia Do minha correria Do meu momento de lazer Porque hoje eu fiz um monte de coisa Olha Trabalhei E me diverti Fui no Montijo cedo Acordei sete horas da manhã Fui pra lá Entregar pro pessoal as cordas Voltei Fui pro escritório Fiz um corre Uma reunião também Foi super legal E depois eu fui curtir O meu momento de lazer Porque o lazer Faz parte do processo Bota uma coisa na cabeça De vocês Trabalhar é muito importante A gente tem que trabalhar Trabalhar duro Pra viver aquela vida Que a gente merece viver Pronto Porém Os momentos de lazer Eles servem pra você Cara Botar O estresse pra fora Você se divertir Relaxar o seu corpo E é isso que eu faço pra mim Tô chegando em casa agora Vou tomar um banho Vou relaxar mais um bocadinho Agora e tal E mais tarde Vou encontrar uma pessoa maravilhosa Pra gente dar um rolê Fazer alguma coisa Por aí afora Fechou? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Nesse novo formato de vídeo E vai vir mais assim Nesse estilo Interessante pra vocês Fechou? Tamo junto Vamos pra cima Sem medo de errar E grande abraço